Estamos de volta para o segundo bloco de Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com o secretário de Desenvolvimento Regional, Haroldo de Oliveira Silva. Secretário, falávamos das obras em educação que foram realizadas pela SDR, pela 20ª SDR, e também das possibilidades e perspectivas. Mas existe um conselho que é muito interessante, muito importante para o próprio desenvolvimento da região, que é o Conselho de Desenvolvimento Regional. Como é que funciona o Conselho? Qual é a perspectiva, a importância dele para as pessoas que nos assistem, secretário? Veja bem, é de uma importância fundamental o Conselho Regional, porque quando os prefeitos, as cidades, elas elaboram o seu projeto, as suas reivindicações através de projetos, que torna essa reivindicação no projeto, ele é colocado num comitê temático. No comitê temático, são pessoas da própria sociedade, enfim, das próprias prefeituras, pessoas nomeadas e tudo mais, que discutem este projeto e vê a viabilidade dele ser um projeto bom para a região ou não. Esse projeto, em passando no comitê temático, no pré-discussão, ele entra na grande discussão do grande conselho. Aí, em cada cidade, uma vez por mês, nós colocamos todos os projetos para a sua votação e apreciação e votação. Isso o secretário faz. Isso o secretário faz juntamente com os senhores prefeitos, juntamente com os seus representantes. Apresentantes, eu tenho, em dois meses, eu tenho um pensamento em relação à questão do conselho. Eu acho que nem tudo deve passar, porque o comitê temático, o conselho regional, ele é justamente para que a gente possa discutir os bons projetos. Porque tem situações, porque não torce uma coisa muito fácil, você quer qualquer assunto, qualquer coisa que você queira do governo do Estado, você faz um simples projeto, você vai lá e ganha dinheiro. Eu acho que o objetivo não é só ganhar o dinheiro, é ver o objetivo principal, é o retorno que isso dá à região, à cidade, enfim. Por isso tem que ser revisto. Eu sou de comum acordo e tenho que rever essa questão de aprovar tudo e que tudo passa. Como é que é feito o CRIVO, secretário, esses projetos que são, evidentemente, aprovados por suas instâncias originais, por seus municípios, evidentemente. Como existe e pode haver um volume grande de projetos e, evidentemente, de exigência de recursos? Como é que é feita a escolha dos projetos? No momento em que passa esse projeto, no comitê temático, e vai para o grande conselho, que é feito por todas as pessoas envolvidas das sete cidades, automaticamente é colocada apreciação e passa. No momento em que ele passa, o governo toma ciência de que existe uma reivindicação na região. No momento, o governo tem a consciência de que aquele projeto vai para Florianópolis, certo? É formada toda a parte burocrática e dali que eu vou falar dessa questão da força política também, que não deveria ser assim. Mas ainda, em parte, vamos dizer que 30%, 40%, para sair esse projeto de lá da mão do governo, ainda tem que ter uma certa discussão em torno dele para vir para a cidade. Mas 60%, 70% desses projetos, eles são automáticos. Passaram no conselho, o governo toma a ciência de que existe esse projeto e imediatamente é colocado nas cidades. Então, ele é importante. Mas o que eu estou discutindo é que nem todo projeto tem que ser aprovado. Eu acho que nós temos que ter os pés no chão. Eu acho que nós temos que ter consciência de que, às vezes, nós estamos fazendo projetos mal feitos, mal acabados, sem objetivos. No papel, aceita tudo. Mas que, na prática, é outra completamente diferente. Existe uma visibilidade desse projeto para a imprensa ou coisa parecida? Eu lhe pergunto, sabe por quê? Porque, uma vez, em uma viagem à Espanha, no município, nós conhecemos uma Câmara. Uma Câmara, aliás, perdão. Uma Câmara e, na Câmara, haviam os partidos opositores, a presidência da mesa e a imprensa do outro lado. Seria interessante, futuramente, quem sabe, amadurecendo para isso. Mas seria interessantíssimo esse exemplo. Porque é para ser assim. É justamente para que, não que houvesse a oposição. Porque a oposição no parlamento é uma situação. A oposição do executivo, aí você tem que ver para não cair na vala comum de ser oposição. Se são projetos bons, se o executivo elabora bons projetos, se as cidades elaboram bons projetos, eu acho que tem mais é que dá força, tem mais é que seguir adiante. Agora, uma oposição no parlamento é outra conversa, outra história, mais abrangente. Mas, dessa forma que você coloca, é muito importante que você coloque. Nós temos que ter vários segmentos da sociedade para discutir esse projeto. Aí que está a questão do comitê temático. E está a questão do conselho regional. Isso se perdeu. Secretário, e as pessoas têm participado, desculpe interrompê-lo, mas têm participado desses comitês, desses conselhos? Ou o secretário vai fazer uma chamada ainda maior para isso? Quem não participa, muitas vezes, são os prefeitos. Na minha primeira, na minha segunda, na minha terceira reunião, acho que vai acontecer agora em Pedras Grandes. Mas, na minha primeira reunião, todos os prefeitos estiveram lá. Prestigiando o novo secretário, são meus amigos, enfim. Mas, deu apenas 20 pessoas na sociedade. Na segunda região, na segunda reunião da sociedade de Jaguaruna, teve apenas um prefeito. Três justificaram e os outros três não justificaram. Compensação deu 96 pessoas. A sociedade participou. Então, nós tivemos um ganho de participação. Quem perderam foram os prefeitos. Quem perderam foram os prefeitos. Mas, quem... a sociedade participou. Esse foi o grande objetivo. Acho que a grande sacada foi essa. É mostrar para a sociedade que estavam lá como é que se procede, como é que faz essas reuniões no Conselho. Com transparência, né, secretário? Com transparência. Completamente com transparência. Secretário, nós vamos... Eu vou lançar a pergunta, quem sabe, para o bloco seguinte. Mas, veja bem. Os prefeitos de hoje, que têm lutado bravamente pela nossa região, eles têm muita dificuldade em absorver ou resgatar aquele recurso que foi produzido do próprio município. Então, o prefeito tem que ir à Brasília com o chapéu na mão para saber se vai receber alguma coisa ou não. E muita coisa já foi produzida, o dinheiro foi deslocado à Brasília a partir da tributação e não chega nos municípios. Quando chega, chega pouco e chega a partir de muito lamento. Como é que o secretário vê essa situação? E se existe alguma perspectiva de se ver um outro cenário, uma outra fotografia dessa sociedade nesse sentido, secretário? Olha, eu vejo, sim, às vezes com uma certa tristeza. E, ao mesmo tempo, uma expectativa, uma ansiedade que isso venha a mudar lá na frente. A reforma política, a gente já vem falando há muito tempo. O Brasil inteiro está falando isso. Os empresários estão com a corda no pescoço. São 40, quase 40, de 40 a 45% só de impostos, cada vez mais em cima do nosso empresariado. E esse, quanto mais imposto pagar, menos emprego gerar. Eu acho que teria que ter muito mais incentivo, evidentemente. A distribuição desses impostos tinha que ser muito mais forte, muito mais firme, e não é assim. Perfeito. Agora, só vai mudar essa situação quando nós tivermos, paralelamente à reforma tributária, uma reforma política. Aí, sim, nós vamos ter realmente um trabalho sério, justo e transparente. Como está, é difícil. Vamos falar sobre isso daqui a pouco mais? Estamos à disposição. Estamos conversando com o secretário de Estado do desenvolvimento regional, Haroldo de Oliveira Silva. Três minutos e já voltamos.